. 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 Você sabe que você foi para montar lá? Você pode atravessar o outro lado? Não, 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 não. Olha, tem muita gente que falha, eu não sei porquê. Tom Glox. Quão? Cris? Ah, mort de cá. Ah, mas... É um no-brainer, você faz só fazer isso e... What up? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não é muito grande, não, não. Não, não, não. Eu não tenho medo de ir mais alto. Não, não, não. Eu vou fazer um homem de trás. Um dadjad. Pauvo de capôte. Eu tenho medo de fazer isso, mas menos de 20 vezes, eu faço isso. L commercial para jogar cabelo, não, não, não. Aise, não, não, não. Mais para mim que você faz nada o peso mais saber antes. Pai, porém. Pai que você se realize antes do episódio também, você vai poder ver essasículas cartas de natelas ou matos. Estãoего mais por mais poderchuas? Obrigado.